Pensa num carradão Pô, é doido Carguinho vai berrar hoje Quase que num cubo, cara Aí Vendo as últimas Corregar a vica aí não dá boa Agora só falta dois pavos do outro lado Vem amarrar e dá Pra casinha Dá um salvezinho lá, como é que é teu nome? Como é que é teu nome mesmo? Christian Meu caramba Curioso é foda Uma vez da curiosidade matou o gato, sabe? Aí, ó Parei aqui no 68 pra instalar o Rádio PX, pra ficar comunicativo E ó quem eu acho Mudou que não é de hoje, né? Vamos lá, seu Vamos lá, sua O cabelo porque quis Aí, ó Ah, gravar só o dele, né? Ex-cabelo Tchau, calma, vai ficar com ciúme Ex-cabelo, ó Magrelo agora Agora tinha que mudar, né? Não é mais 330, né? Agora é magrelo e escanheiro Mas e 1150? 1250, é Não é nada, lô Sai fora Pesinha que era do cabelo, cara Não deu tempo de filmar quando era de ponta É de ponta ainda Cê não dá doido O bagulho é diferenciado Ó E aqui é o gatão da madrugada, né? O drogue Né, drogue? O drogue, os guris tão pegando o pé dele Não, porque eu peguei a FH Agora eu paro 68 Agora é 67 Calma, pesado Próxima viagem, 67 É alma de casa, né? É rebezando, né, cara? É 7 mil reais o retrovisor desse Cê tá doido Virou FHzeiro Agora não quer mais saber de 67, né? É 68, é da mídia, né, cara? Aí, ó É só o carro da mídia, né? Não tem o que fazer Não vou falar nada Vou ficar quieto Pesado, bravo Eu vou ficar quieto O Lelê que chegou aqui mais tarde não tá na camorça Lelê, quiete Cadê esse viado? Quem que é esse viado? Explica de novo E aí você parar na terceira E aí tranquemos o posto Se cumprir é tudo melhor É, tranquemos E vamos andar no 13, né? Não, no 18, hoje Avise o Zizo Avise o Zizo que hoje ele vai andar no 18 Mas o Thiago é de GMP também? Tô Mas ele é GMP também? É Nossa, ele tem uns peitinhos Ai, tomando Ó Uma dúzia de meia nobre O pai, eu ligar o meia nobre Sábado eu ligo a caixa ali e já era Tá feito o São Jerão O Doug, além de gastar o meu pretinho, olha Meu patrão deve estar olhando em cima Meu Deus Tá indo essa hora parado Parado E o meu, então? Nego do céu Você tá ficando louco, nego Não espera ninguém, nego Ele fica puto Porque eu espero Tipo, vocês E não gosto de andar com a galera Nossa, lá É, né? Ai, o carro, né? Agora temos Maria Temos PX Chama no 13 Que temos online, filho Não Aí o 18 é hoje 18 é hoje só Esquece Depois é 13 é M Chama que os gulitão ruim Sai lá, buzina, olha só pra escutar o dela Ai, meu Deus Que emoção, cara Deixa eu ver como é que tá posicionando a câmera Porque eu botei carregar ela e E daí ela muda a posição A mãe tá saindo Tem uma roxiana agora E a mosca do rancho Choveu Bateu água Mas faz parte também Tá bom demais Juntamente o Doug E o Thiago Thiago do caminhão mais badalado do momento, moço Se ele tá ficando é doido Esse cânion do Sartori O carro mais badalado do momento tá aí Tipo uma cabeça ainda Ô, mas o bagulho é alto Cês não tão ligado Na altura que é esse caminhão Bom, eu já filmei ele Já filmei ele quando ele tava com a carreta vermelha Agora ele tava com o cavalo vermelho Agora ele tava com o cavalo adesão É, top demais Nossa senhora Boa hora que não vai parar no posto lá Vou Ai, 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 ai Vou fazer um videozão Mas aí, ó Só pra vocês terem uma base Olha o tamanho desse para-choque, velho É? Olha o tamanho do que eu tô indo aqui Vai atrás aqui Um bagulho na caldinha aqui Deixa eu puxar aqui Eu vou sair da frente Boa hora Nossa, vai lá na frente Eu vou sair da frente Boa hora Boa hora Eu ia falar que eu também não sei Mas o Doug vai O Doug gosta de andar na frente Ele gosta de ser o primeirão Só eu de trucozinho no meio dessas máquinas Meu Deus O Doug gosta de ser o que eu tô indo Caramba, escala Boa hora 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 O Doug, agora o teu marinhamento ficou de respeito, pai Meu Deus Agora eu vou te informar, hein, ó Agora eu vou andar com você no recreio Ei, guarda, o que tá achando? O meu marido é prequistado Tudo certo, agora é Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso É o Thiago, não é o Alfaça Carro mais badalado do momento Carro mais badalado do momento Aqui Carro mais ranca É muito massa Carro mais badalado do momento Nossa, que viagagem, né, cara? É, Bruninho, o que tu me acha disso aqui? Tu nem pode atraver que tu não serve. Ai que gato. O Bruninho sempre toma o cu porque ele é pequenininho. O cara sempre se provalece com os pequenininhos. Agora pega o Luquinha ali pra ver. Ele já é mais fortinho. E a Caatinga. Não dá, não dá. Agora o Bruninho só porque ele é pequenininho fica se provalecendo. provalecido. Falou. Falou, Luquinha. Se cuida aí. Falou, Bruninho. Ajuda a empurrar lá. Vai lá, Doug. Corre, corre, cara. Pegou? Eu vou passar mal, cara. Eu vou sair daqui. Cara, filha do pacote. Eu vou passar mal, velho. O cara caiu num pacote. Eu vou passar mal, velho. O cara caiu num pacote. Cara, meu Deus do céu. Vamos pra casa aqui, olha. Ai, eu tô com os carrinhos doendo de tanto rir. Você tá doido? Eu tô aqui. Eu sou o Senhor. Eu vou passar mal.